O Ministério da Saúde anunciou hoje que subiu para 1.124 o número de mortes registradas pelo novo coronavírus no Brasil, 68 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. Até ontem, eram 1.056 mortes. O país superou a marca de 20 mil casos registrados. No total, são exatos 20.727 casos oficiais até agora, aumento de 1.089 diagnósticos em um único dia, segundo o Ministério.